Tem que ser bom né, tem que ser bom Vou pedir para a Nita já ir detonando a galera para cá. Você tem celular? Liga para alguém que esteja lá, que fala que precisa de um rique mimo e os caras da produção já. Precisa tirar as luzes fora. Tchau. Vamos aproximar aqui, para a gente fazer uma festa bonita, dar essa arrancada oficial, a galera que ficou na fila, a galera que viajou, a galera que chegou aqui para curtir a maior festa da internet mundial. Então, a gente vai dar algumas mensagens aqui importantes, vamos fazer a inauguração oficial do evento. E queremos que a galera chegue, calor humano, vamos chegar, calor humano aí. Vamos chegar, galera. Vamos sentar no chão aqui mesmo, né? Sentar no chão. Vamos sentando. A gente quer ver aí, nós batemos um recorde, que é a quantidade de vídeos da abertura que vão subir para o YouTube. Então, todo mundo aí, vamos gravar no celular, vamos gravar nas máquinas fotográficas, né? E vamos tentar bater o recorde de subidas de vídeo dessa abertura para o YouTube. Então, vamos chegando, é a galera que tem máquina fotográfica, que filma, a galera para tirar foto. E não esqueçam a tag do nosso evento, cparte.br, ok? Todas as fotos, todos os vídeos, todos os comentários no Twitter, botar a tag cparte.br, ok? Campuzeiros! Ei! Ei! Campuzeiras! Ei! Campuzeiras, só as campuzeiras! 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 Agora, campuzeiros e campuzeiras! Ei! Eu não estou escutando, está fraco. Campuzeiros! Campuzeiras! Campuzeiras! É, está fraco. Nós só vamos começar aqui a abertura quando tiver mais gente aqui, mais animada. Eu sei que vocês estão cansados, mas afinal de contas, é a grande festa da internet. E hoje nós temos que estar com toda a energia para essa abertura. E amanhã começa a programação rachando, está todo mundo já acomodado, desfrutando a maior banda larga em eventos do mundo. Henrique Nimo, por favor. O Robson, alguém da produção que pode controlar a luz, apagar aqui. E aí, galera, chegaram bem? A viagem foi boa? Boa! Estão curtindo o evento? Estão curtindo o evento? É isso aí. É isso aí. Esse ano, caprichamos, né? Então, a galera pediu puff. Esse ano tem mais puff, mais sofás. Né? A galera queria cadeirinha estufada? Tem cadeirinha estufada. Então, estamos fazendo o máximo possível aqui para que vocês se sintam muito bem nesse evento e saiam daqui contentes e voltem ao ano que vem. Esse é o objetivo. Nós vamos ter aqui mais de 700 horas de programação, entre conferências, palestras, cursos. Então, é muito importante a gente guardar essa energia aí para todo esse cenário. Mas, além de tudo, é uma festa. Então, é um momento de encontrar amigos, de se divertir e sair daqui contente. Obrigado. Vamos sentando aqui no chão, por favor. O pessoal da TV Cultura pediu para acender um pouco de luz, senão eles não têm imagem boa para jogar na TV. Deixar um pouco de luz? A luz aqui em você no palco. Está cobreu na câmera. Ah. Dá-me o papel. Vai ser muito fácil. Mira. O primeiro que vamos soltar é um vídeo. Vale? O vídeo resumo. Primeiro. Diz que é o valor. Sim. Segundo. Agradecemos. Agradecemos. Não chamamos. Vale? Terceiro. O himno. Quarto. Llamamos para o escenario. A estos. E ao final do todo. Quinto. Llamamos a Kevin McNich e passamos ao contrarreversivo. Dá-me a chamar o beresfalo. Sim, sim. Llamamos para cima. Primeiro agradecemos a autoridades presentes, no? E patrocinadores. Ponemos o himno nacional. Vamos celebrar a festa de tal e no nacional. Eu te dou. Eu te dou. Está aí, está aí. Ok? Eu estou pegando a cadência. Quanta máquina fotográfica. Quanta câmera de vídeo. Tem que subir tudo isso. Nós temos que superar essa taxa de upload de 70% que foi no ano passado. Então, os conteúdos têm que subir. Bom, disculpem o meu portuñol, mas intentaré fazer o que puse. Tentaré. Agora vamos a fazer uma coisa enquanto consigamos tirar fora as luces. Vamos a pôr um pouco mais de intimidade no ambiente. E vou pedir para todos vocês que se unan a um minuto de silencio por tudo o que aconteceu na Haiti. E, sobretudo, para os brasileiros que estavam lá a ajudar aquela gente que perderam a vida. Tão terrível sucesso. Então, agora, quando tiremos as luces fora, pediremos para todos vocês que nos acompanhem em um minuto de silencio. Você disse assim? Sim, um minuto de silencio. Está correto. O Paco fala o português perfeito. Melhor que o meu portunhol. Explica aqui o seu e quero melhorar. O Paco é o presidente mundial da futura. Ele foi o cara que criou esse evento há 13 anos atrás. Então, palmas para o Paco aqui. Palmas para os campuseiros e as campuseiras que estão aqui. Que são as estrelas do evento. Os mais inovadores. Os mais criativos da internet mundial. Vamos lá. Por favor. Um minuto de silencio em homenagem à tragédia do Haiti e aos milhares de mortos dessa tragédia. Vamos lá. Um minuto de silencio em homenagem. Um minuto de silencio. E aí Um minuto de silencio. Um minuto de silencio. Um aplauso muito forte, muito ruído e a celebração à vida. Agora nós vamos ver um vídeo que conta um pouco o que aconteceu desde que aconteceu o Campus Party do ano passado até agora. Vamos ver o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Colômbia Valência 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 E aí galera, está bonito o evento, acho que nós estamos fazendo o máximo possível para dar o máximo de conforto para vocês, o máximo de prazer. Agora, esse evento é muito complexo, toda a realização, e ele só é possível de realizar graças a parceiros estratégicos que nós temos que garantem o funcionamento desse evento. É um evento caro, toda essa infraestrutura, todo esse cenário, todas as atividades que nós montamos aqui exigem uma equipe grande de trabalho e um investimento muito grande. E nós temos parceiros estratégicos, nossos patrocinadores, os apoios institucionais que nos ajudaram a realizar esse evento. E como nós já mandamos um e-mail para todos vocês falando, a gente gostaria, nesse momento, que todos nós tivéssemos essa sensibilidade de agradecer aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores institucionais por estarmos aqui, porque é graças a eles que estamos aqui nesse momento. Um aplauso para os nossos patrocinadores e os apoiadores institucionais que garantem a Campus Pai. E gostaria de chamar aqui, então, rapidamente, o secretário Ricardo Montoro, secretário de Participação e Parceria da Prefeitura de São Paulo. Umas palavras e o outro. Umas palavras. Umas palavras, por favor. Meus amigos, boa noite. A Prefeitura de São Paulo, este evento é patrocinado pela Prefeitura, pelo governo, pelo governo federal, pelos patrocinadores. É um mega evento, né? Nós, na secretaria, somos responsáveis por um programa de telecentros. Nós temos 340 telecentros na capital de São Paulo. É o maior programa de software livre da cidade de São Paulo, quem sabe da América Latina. E nós temos o compromisso, assumindo, no plano de metas do governo municipal, de, em 2010, inaugurarmos mais 100 telecentros. Em zonas de, realmente, em zonas mais necessitadas, mais pobres, para dar acesso à internet. Nós procuramos dar acesso a quem não tem, a quem não conhece, a quem não tem capacidade financeira para comprar. Portanto, é um programa fantástico que a Prefeitura, e é daí essa relação carinhosa que nós temos com essa grande festa, com essa grande festa, com esse grande evento. Parabéns! Um grande abraço! Obrigado, secretário, por todo o apoio. E agora eu vou chamar outra pessoa importante, né? O meu amigo gaúcho, também. Paulo Renato Souza, secretário estadual da Educação de São Paulo. Paulo Renato, por favor. Obrigado, Marcelo. Boa noite! Eu trago um abraço de um twitteiro famoso, hoje ele tem o maior número de seguidores no Brasil, que é o governador Zé Serra. O Serra está migrando de ser analógico para ser digital. Eu ainda sou analógico. Eu pretendo um dia chegar a ser digital, como todos vocês são digitais. O governo de São Paulo, além de apoiar o Campus Party, e saudar a todos os campuseiros aqui presentes, no governo do Estado nós estamos realizando um programa extremamente importante, que é o programa Acesso à Escola. Todas as escolas de ensino médio até o final deste ano terão os seus laboratórios ligados à internet em banda larga para uso livre dos alunos monitorados por alunos da escola, especialmente treinados. É um programa extremamente importante. Vocês sabem que o desafio que nós temos na educação, e esse é um desafio que eu persigo há 25 anos. 25 anos atrás eu fui à França ver uma primeira experiência de uso de informática na educação. Até hoje esse problema não está totalmente resolvido. Houve avanços, mas trazer a tecnologia para a sala de aula, para ensinar, para ajudar os alunos a aprenderem, e a relação professor-aluno é algo ainda que estamos por realizar. E este é um desafio, talvez, que vocês possam nos ajudar a resolver. Eu, antes do evento, conversava com o Marcelo, e falava exatamente, o Marcelo falava desta relação horizontal que existe hoje no mundo digital, no mundo da internet. E nós temos, eu tenho particularmente, muita esperança de que, de encontros como esse, de trabalho de vocês, possam sair soluções para nos ajudar a, finalmente, trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Um abraço a todos e um bom evento. Obrigado, Paulo Renato. Vamos chamar agora, Sr. Américo Córdula, Secretário de Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Boa noite, campuseiras e campuseiros. Aê, gostei. É um prazer enorme estar aqui, eu trago um abraço do ministro Juca Ferreira. A cultura digital faz parte das ações do Ministério da Cultura. Na Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, a gente tem a cultura digital como parte da nossa diversidade cultural. Todas as nossas ações têm a cultura digital como principal caminho de integração, de conhecimento do que existe no país. Em especial, eu queria aqui também saudar aos pontões de cultura que estão aqui, aos nossos indígenas também, do Indios Online, que hoje fazem parte aqui desse evento do Campus Party. Mas aqui nesse encontro, nós vamos também ter a possibilidade de discutir marcos legais, direitos autorais, os direitos humanos também vão estar aqui presentes e vocês têm que participar de uma construção dessa política, de uma política da participação de vocês que estão aí trabalhando nesses dias. Nós vamos ter agora, em março, a Conferência Nacional de Cultura, a segunda conferência. Essa conferência tem como um dos eixos da cultura digital. Então, vocês também podem começar a se organizar, a criar as suas diretrizes e ações, as suas reflexões sobre o que a gente vem criando no Ministério da Cultura. Então, eu espero que esses dias sejam proveitosos e que a cultura digital seja cada vez mais presente nas nossas políticas. Valeu, boa sorte! Obrigado! Pessoal, acho que a nossa primeira manifestação alta, coletiva, mas com muito respeito, a gente vai pedir agora. Vamos cantar forte o hino nacional brasileiro. Por favor! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.